Atenção, promoção Shop Tour na Vero Mocassim, Rua Rego Freitas, 138, abre no domingo, a promoção vai até terça-feira. Telefone da Vero Mocassim, 222-4272, vai aceitar cartão de crédito e também, chequinho esperto, Sebastião? Dos bons. Dos bons, cheque bom só aceita. A Vero Mocassim, claro, só sapato pra você. Sapatos em couro legítimo mesmo? Pelica feita à mão. Olha só, olha só a qualidade. 100% manual. Quantos modelos você tem? Ah, tem uma infinidade aí, 80, 100 modelos. 80, 100 modelos, é muita coisa, veja só, a infinidade. Até pra médico, olha só, é bem feito mesmo? Totalmente manual. Não detona, não detona? Uma durabilidade fora de série. Atenção, olha aqui, olha lá. Interimente forrado. Essa linha é especial. Agora você tá querendo saber o preço. Qualquer sapato desse, o par de sapatos, quanto? Fala pra gente. Nas lojas, 8,5, 9 mil. Na loja, Vero Mocassim, quanto? Na promoção, 2,950. 2,950, isso aqui é super mole. Isso aqui é pra fim de semana. Isso aqui é pra fim de semana. Olha aqui, olha aqui. Repete o preço pra gente. De 8,590, 9 mil por 2,950. 2,950. Aceita cartão de crédito, aceita chequinho esperto. Esse daqui, você vê nas lojas do jardim, não é bem? Olha aqui, vai comprar por 2,950. Nas botiques mais badaladas. Atenção, viu aqui? Várias cores, quantas cores você tem, sapatos? Ah, eu... 10 cores. 10 cores. 80 a 100 modelos de sapatos. Variadas cores, combinado, uma cor com uma outra. Rego Freitas, 138, Vero Mocassim, abre domingo, até terça-feira a promoção. Aceita cartão de crédito e aceita chequinho dos bons. Dos bons. Atenção pro telefone 222-4272.